Ora, meus amigos, estamos aqui mais hoje de um videoclipe muito, muito curioso, muito curioso. Tem uma particularidade muito especial. Este videoclipe mostra bem porque é que o PS havia de ganhar as eleições. Tudo, tudo, todos os sinais indicavam que tal viria a acontecer, só quem não deu por eles é que foi apanhado de surpresa. Quanto ao resto, é só ver. E depois de ver por aqui alguns vídeos que hoje estão aqui neste painel, nós percebemos perfeitamente o motivo porque é que o Partido Socialista acabou por ganhar as eleições. Vamos passar, os vídeos estão aqui a passar todos em simultâneo. Podemos passar um de cada vez, como por exemplo, fazer assim. E temos aqui o vídeo de Lucinda Jorge. Este vídeo não tem áudio. Foi, para mim, um dos melhores videoclipes que eu fiz até hoje. Numa entrevista muito curiosa. Quando os grupos corais vieram cá cantar e foi o aniversário do grupo coral Oswaldo Dover. E ele estava no palco. Foi espetacular. Depois deste vídeo, temos por aqui muitos mais. Como podem ver, estão aqui muitos mais vídeos. Agora vamos passar a um vídeo que tenha áudio, como é o caso deste. Por exemplo, este foi aonde? Foi à saída, à saída em Santa Clara Nova. Onde os bombeiros? Acho que foi em Santa Clara Nova. Santa Clara Nova. O som vem todo de lá de Santa Clara Nova. Então a gente vai tentar fazer aqui o que toda a gente está à espera. Não é este vídeo? É aquele ali de Santa Clara Nova. Então isto está ao vídeo. Olha, olha assim. Isto foi a saída da porta. Porém. Quanto mais eluta aquece, mais junto a mais. Obrigado. Bem, toda esta gente pronunciava, de facto, uma hecatombe nas eleições que iriam ter lugar no dia 1 de outubro. Depois disto tudo, foi o que foi, muito mais coisas aconteceram lá até aqui e nós temos a oportunidade de nos dar a conhecer alguns dos vídeos da campanha. Estão por aqui muitos mais vídeos e agora, estão por aqui muitos mais vídeos e a gente vai tentar mostrar um pouco de tudo, o que é que se passa nesta altura. Nesta altura, vamos lá então ver o que é que se passa por aqui. Ora, então é assim, mais um outro vídeo. Este é passado ali. Temos um milhão de visitas os dois, num ano, num ano. É muito importante, diga lá. Volta a Santa Clara, apresenta a Clara. Também está. Então temos aquilo. Está no papo, está no papo. Sim, 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 sim. Está ganhando. Vai, vai, vai. É, pai, não posso mais, que lhes dá-me um ataque de coração ainda aqui. Eu vou ver, mas é se bem qualquer coisa. Era assim. Isto era assim, quer dizer, não vale a pena, não vale a pena. Portanto, temos aqui mais um outro vídeo que já falámos, já mostrámos aqui. E agora vamos ver este, por exemplo, que também tem a ver com tudo o que foi feito e não foi feito. E então vamos ouvir e ver. Então, está aqui o vídeo. Este vídeo tem a ver com tudo o que foi feito. Teve lugar aqui quando, das tais iniciativas culturais que a Câmara acabou por promover. E foi o que foi. Um espetáculo. Um espetáculo de vídeo. Um espetáculo. Portanto, isto fica para a posteridade. E alguém se vai lembrar disto, de certeza absoluta. Não sei quando, mas alguém vai se lembrar disto, de certeza. Então, é assim. Temos aqui outro ainda, por exemplo. Este que foi e teve lugar. A quando, de uma jantarada em 60... De outubro, uma mesa repleta de gente, encontramos por aqui o nosso amigo João de Deus, que nos vai falar a propósito do mega comício do Partido Socialista hoje, aqui no Jardim dos Bombeiros. O que é que se oferece dizer? Acho que está muito maravilhoso, muito entusiasmo. Estamos neste momento, portanto, a jantar, embora um pouco tarde, mas tudo, está tudo por cinco estrelas. É uma maravilha. E a vitória está ao nosso alcance. Penso que sim. Acho que sim. Isto é a minha opinião. Claro, claro, claro. Isto é a minha opinião. Tudo bem? Tudo bem. Tivemos muito gostos de falar consigo e bom apetite para o jantar. Obrigado. Agora foi o nosso amigo João de Deus a falar para nós, ali no Mega Picnic. E então, estamos aqui, claro, temos por aqui muita coisa. Mais uma outra iniciativa da Câmara Municipal, que teve na altura, na pessoa de... A nossa amiga Noemia Pinheiro. Noemia Pinheiro. Está difícil. Não está assim tão difícil quanto isso, mas uma vez que está complicado, então passamos adiante. Vamos ver aqui mais um outro vídeo, que será qual? Este, como é óbvio, vamos aqui novamente a este vídeo. Que é espetacular. Depois de tudo aquilo que vimos e de tudo aquilo que ouvimos, ainda temos aqui mais um videoclipe porque fazemos questão e muito gosto de passar por aqui. Este videoclipe foi feito no... na festa do Rosário. Na festa do Rosário e a Alicina José Jorge. Claro que nos curta. Está tudo a correr bem, penso que é um momento agradável. É um bom momento. Obrigada. E ontem? Não estive cá. Ontem não estive cá. Bom, ontem foi um momento familiar. Só na sexta-feira. Claro, claro. Só na sexta-feira. Sim, senhora. Quer dizer, a festa está ótima. Está. Está a correr muito bem. Vai convidar toda a gente que nos está a ver para cá vir. Sim, sim. E para irmos logo às oito e meia da noite, há uma missão que vai decorrer aqui na Aldeia do Rosário. Sim. E depois vai ser a festa à noite por aqui também, o bailarico, não é verdade? Sim, e à manhã é dia de trabalho. E à manhã é dia de trabalho. Sim, senhora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto foi uma coisa inacreditável. Eu realmente posso... Tenho que admitir que nunca pensei que as coisas corressem tão bem e que no fim, no próximo dia 20, esta próxima sexta-feira, tudo venha a culminar com a tomada de posse de todos os membros da Câmara Municipal, o Executivo Fundo da Câmara Municipal, os membros da Assembleia Municipal, uma vez que os Presidentes de Freguesia do Partido Socialista e de todas as Freguesias do Conselho de Almodóvar já tomaram posse. Portanto, vai ser o culminar de uma semana inteira de expectativa vereadoras e vereadoras, presidente da Câmara, António Bota, vereadora e vice-presidenta, Lucinda Jorge, o nosso vereador João Pereira e mais a nossa vereadora Ana Carmo, para além do Estado-Maior todo, de algumas pessoas que irão necessariamente ocupar os descartos por aqui e durante estes próximos quatro anos poderemos estar tranquilos que nada vai acontecer de especial, a não ser que aconteça algo imprevisto pelo caminho, coisa que é natural que aconteça. Para já, muitos, muitos, muitos parabéns a vocês todos, aos meus camaradas todos, aos nossos companheiros todos, aos nossos amigos e amigas todos e todas e vamos então celebrar agora no dia 20 a tomada de posse de todos estes nossos amigos que vão fazer do Conselho de Almodóvar um Conselho melhor, onde se pode viver em liberdade, sem constrangimentos, de cara levantada, sem vergonha de ninguém nem de coisa nenhuma. E então, cá estamos nós para ter uma próxima ocasião e vamos passar mais vídeos por aqui. este é um de muitos dos que iremos passar, para vos ir lembrando o que aconteceu na campanha, durante a campanha e não só. E não só. Então, ficamos por aqui e vamos ver no dia 20, às 10 horas estamos em direto da Câmara Municipal para transmitir para a nossa página, para os nossos amigos do YouTube, a tomada de posse do Executivo da Câmara Municipal e a tomada de posse também do Executivo da Assembleia Municipal. da Câmara Municipal para transmitir para os nossos amigos da Câmara Municipal. O Conselho da Câmara Municipal é o seu camada e o seu camada e o seu camada e a Sagrada Municipal nos Obrigado.